Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para analisar o Whey Protein da Ultrafarma, tá? Eu entrei aqui no site deles, vamos ver o Whey Protein que eles vendem, se é de boa qualidade, se o preço compensa e se é uma boa opção para você encaixar na sua dieta. Bora lá! Então vamos colocar aqui em cima o Whey, né? Vamos ver o que eles têm aí para nos mostrar. Eles têm três opções, ou seja, as mesmas opções, mesmos preços, só muda o sabor. Chocolate, morango e baunilha. Vamos ver o de baunilha, tá? Bom, primeiro ponto, vem 300 gramas. Isso é um terço de um pote comum de Whey. Sabe aqueles potão de Whey? Até tem aqui no fundo do vídeo, né? É 900 gramas. Esse daqui é de 300, ou seja, é um terço. Só que pelo preço, se você for ver, 50 reais. 50 reais vezes 3 seria o mesmo que 150 reais por um pote de Whey padrão. 150 está dentro da média. É o mais caro? Não é. É o mais barato? Também não. Está dentro da média, tá? Ele é o mesmo preço aí que a Dux, um pouquinho mais barato que a Dux, um pouquinho mais caro que a Max Titânio. Então ele está ali, né? Não tem o melhor custo-benefício, já é um ponto negativo. Agora vamos analisar a tabela nutricional dele. Vamos lá, vamos ter que... Vamos ter que prever aqui, né? Olha, vamos usar um pouco aqui de lógica, matemática, tá? Ele fala aqui que rende 10 porções. Se é 300 gramas, cada porção é de 30 gramas. Beleza? Então se vem 24 gramas de proteína por porção, 24 gramas para cada 30 gramas, então podemos dizer que é sim um bom Whey. É um Whey que ele entrega o que a gente espera. O Whey Protein concentrado bom, ele entrega 24 gramas de proteína a cada 30 gramas, ou seja, uma concentração de 80%. O Whey Protein ali, que é aceitável, é 22, 23. 21 é o limite máximo. A base de 21 eu não recomendo, porque aí começa a cair muito a concentração de proteína, tá bom? E carboidrato sempre na média de 2 a 5 gramas no máximo, gordura de 1 a 2 no máximo também, tá bom? Então esse é sim um bom Whey. O preço não é dos mais convidativos. Você pode, por exemplo, comprar da Unique Nutrition que sai 35 reais o quilo. Então aqui é mais barato do que 300 gramas desse aqui. O da Growth você paga 80 reais e tem 1 quilo. Então também é 3 vezes mais por apenas 30 reais a mais. Ou seja, o custo-benefício não é dos melhores, mas esse é um bom Whey. Se você estiver desesperado, ai meu Deus, preciso comprar e só tem a Ultrafarma, compra que você vai estar tomando um bom produto, beleza? É isso então, essa é a minha análise. Se você quer ter outras análises, se você quer ver sobre outras marcas, veja aqui na playlist. Tem Integral Médica, Max Titânio, Dux, enfim. Uma série de outras muito famosas do Brasil e de fora para você estar fazendo a melhor escolha para o seu bolso e para a sua saúde. Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.